Com seis bocas, esse aqui tem quatro bocas, quando inventarem um cooktop com seis bocas, eu vou querer Porque a gente usa muito, né? Eu faço três coisas ao mesmo tempo Então, é uma boca pra cozinhar o arroz, é outra pra ferver o feijão, a outra já tô escaldando a linguiça, cozinhando a batata E é isso aí, né? É só um produtinho aqui, que a minha amiga, esse aqui é bom, e é bom mesmo A minha amiga Dani, lá do canal Dani Lima, né? Se eu não me engano é Dani Lima, ela é inscrita aí no meu canal aí Às vezes eu troco só o nome das pessoas Amiga não É a Dani A minha amiga pedagoga Muito bacana ela, gente Se vocês quiserem depois, tá? Dar uma passadinha lá no canal dela, lá pra assistir A Dani Que é Dani Lima Ontem ela tava fazendo uma parceria, uma collab aí com duas amigas dela Fui lá visitar também, fui lá visitar também o canal da menina Nós fizeram um cachorro quente, gente Poxa, dá gosto de ver aquele cachorro quente Até pela tela, assim dá vontade de comer Foi a Dani Foi a Dani A Priscila E uma outra lá Se vocês verem lá, é o canal da Dani Lima Collab com as duas amigas Dia do cachorro quente Eu vi, assim, o bom Uma coisa boa que eu vi, assim, dessa colada delas Foi porque as três Elas moram em locais, assim Deve ser um pouco distante um do outro, né? Em áreas Regiões diferentes Então, sabe o que eu vi ali? A diversidade de formas Como elas fazem cachorro quente Cada uma Tem um jeito de De fazer o seu cachorro quente Eu achei legal Eu até brincando Eu escolhi uma lá Falei Dani, me desculpe Mas o cachorro quente da Priscila Foi o melhor que eu escolhi Não sei o que Um negócio assim que eu falei pra ela Falei brincando, né? Mas por causa do Do jeito como elas fazem, né? Eu me identifiquei mais Com aquele cachorro quente da Priscila, no caso Se você quiser conferir Dá um pulinho lá no canal da Dani lá, tá bom? Ela tem muitas dicas boas também Tá? Uma super do bem Coisas boas Lá você não vai ter spam Não vai ter comentários enganosos Não vai ter nada de errado não, tá bom? Ela é muito legal Faz as coisas muito certinhas também A gente tá procurando Sacrece Como é que diz? Começando agora, né? A gente tá procurando fazer assim As coisas mais certinhas possível, tá? Muito menos Erros O YouTube Melhor é para o seu canal, gente Vamos começar a fazer as coisas certas Que é a melhor coisa que a gente faz, né? Deixa eu levar vocês aqui pro Também pro meu banheiro Que isso aqui também serve para o banheiro Tá? É muito bom pra louça, tá bom? Esse produtinho aqui, ó Eu já falei aí no vídeo Ó É da Bombril Tá? Não estou fazendo propaganda De Bombril Nem nada não Mas Eu já disse Quando o produto é bom, ó E eu indico, tá? Eu indico porque eu já Cansei de ficar procurando produtos aí É... Na prateleira Na gôndola do supermercado Entendeu? Comprar coisas ruins Gastar meu dinheiro à torra, né? O dinheiro não é Coisa que tá pra gastar à torra Pra jogar fora Tá bom? A gente tem que saber, né? Usar o dinheiro Gastar Vamos comprar coisas boas, né? Pra poder a gente não ter desperdício, né gente? Às vezes por causa de um real, dois reais É... A gente leva um produto pra casa que não serve Né? Não vai nem usar Um exemplo assim Shampoo Teve um... Teve uma promoção do Guanabara aí, né? É... Semana da beleza Ou mês da beleza Um negócio assim E as pessoas corriam lá pra... Pra comprar os produtos de cabelo, né? Produtos de cabelo, de beleza Em geral, né? Só que... Sabe o que eu reparei ali? Naquelas compras? Eu reparei o excesso O excesso, assim A quantidade exagerada Que as pessoas compravam Por quê? Estava na promoção? Tudo bem, né? Mas... Assim... É... Tá na promoção Jóia, legal Você vai economizar Só que pra quem que você vai levar Pra quem que eu vou trazer aqui pro meu banheiro Dez shampoo Né? Cinco potes de... De... Quinhentos de... Quinhentos de... Você vê aqui Eu comprei esse pote aqui De bambu Muito bom Você vê a quantidade que tem aqui Um quilo Pra quem que eu vou comprar cinco potes De um quilo desse creme aqui Se eu não sou cabelereiro Eu não trabalho com isso Não é? Só se eu for do lado Com meus parentes Vender, revender, né? A não ser que seja isso Agora, pra me usar Aí eu acho exagerado, gente Tem brincadeira Tem gente que não vai concordar Tudo bem Mas Do lado do que eu vou gerar Porque É muito caro Muito despedido Isso, né? A gente tem que comprar as coisas Com consciência, tá? É... Eu tenho um programa aí na internet Aí É a minha É demais Se você ver aquele programa ali Você Começa a ficar A paz do nosso Por quê? Você aprende Que você pode sobreviver com menos Não tem necessidade De você gastar tanto Né? De você consumir tanto E é É contra até a lei de Deus Sabia, gente? E gente aí que não tem nada, né? Que vive com tão pouquinho aí, né? Só tem o mal O mínimo, assim Pra comer, né? Pra almoçar Ou pra jantar, né? Às vezes só almoça Não janta Entendeu? Poxa Vamos ter mais consciência, né? Vamos economizar mais Não é só O nosso bolso, não O próprio, não Não é só o da gente, não Mas, assim É Consciência mesmo Em geral, né? O humano O ser humano, né? Nosso país aí A situação que tá me vendo Outros países aí, né? Da África Né? Poxa É Aquelas criancinhas Com fome, né? Magrinha Desnutrida Tem que pensar Essas coisas, sabe? A gente tá comendo aqui Poxa Com um patão de comida Carne À vontade Churrasco Tal Mas Aí a gente lembra, né? A gente lembra Dessas pessoas Vamos conscientizar mais Tá, pessoal? Vamos ter mais consciência Eu tô falando assim Falo com a geral É pra mim mesmo Eu também Toda dica que eu dou Aqui no meu canal Que eu falo É Principalmente pra mim mesmo Entendeu? A gente pensar, né? Vamos jogar comida fora Vai fazer agôs? Ver a quantidade Que você usa Né? Que você vai consumir ali É pra quantos dias? Essa vista aqui Maravilhosa A visão aí Da área aqui Tá vendo? Deus possa É Abençoar o nosso dia aí Tá bom? O dia de vocês Nessa quinta-feira Tá, gente? Não se esqueça aí De dar o seu Joinha Tá bom? Comenta o vídeo aí Tá? É Deixa o seu lindo comentário Tá bom? Dicas de vídeos Dicas de Que mais a gente pode fazer aí Pra ir melhorando junto aí Tá bom? E vamos que vamos Agradeço a vocês Pelos 200 inscritos Tá bom? Que vocês continuem assistindo meus vídeos Visualizando Tá? Pode deixar, gente Toda pessoa Todo canal Toda pessoa Que vem E visualiza meus vídeos Tá? Deixa aquele comentário Pode ter certeza Que eu Estou indo no canal de vocês também Tá? Não precisa deixar Comentário nos vídeos Relacionado Vai lá na minha casinha Vai lá visitar isso Visitar aquilo Tá bom? Não precisa deixar Isso aí é spam Eu vou apagar Porque não pode ficar Tá bom? Senão O YouTube Ele acaba até Diminuindo Tirando nossas visualizações Tá? Isso aí estraga O nosso trabalho Eu agradeço a todos aí Fiquem todos com Deus E até O próximo vídeo Tchau E aí, pessoal Dando continuidade aqui O meu dia aqui Estou trazendo vocês aqui Estava aqui lavando a roupinha Já acabei de lavar Isso aqui é a minha lavanderia, né? O local onde eu lavo as roupas E Estava aqui pensando Eu estava vendo essa parede aqui Que vocês estão vendo aqui amarela E outro dia eu estava gravando aqui Filmando Meu marido falou Ah, você está filmando ali Aquela parede está feia Está isso, aquilo Gente Aí eu falei Poxa Eu tenho tinta Tenho mão Tenho pincelzinho aqui Tem rolo O que eu vou fazer? Vou dar um jeitinho aqui Na parede aí Enquanto a gente não Não tem Grana, né? Não tem condições De fazer uma obra grande E tal Olha aí Essa parede aqui A gente vai revestir Com o revestimento, né? Colocar pinho aqui nessa parede E de revestimento para a parede mesmo Própria para a parede Mas enquanto isso Vai dar um outro aspecto, né? Tira aquele aspecto feio, né? Sujeira Abandono Aí aqui ele vem com a tomada Aqui, tampa a tomadinha Isso aí ele sabe fazer Que é a parte elétrica É a área dele Ó Estou aqui dando um jeitinho aqui É só para dar uma ideia aí Para você aí Dona de casa A mulher que Não tem condições O marido não está podendo fazer Ou não tem tempo, né? Ou não tem dinheiro aí É uma terapia, gente É pintura, sabia? Não Não vai ficar perfeito, né? Vai dizer Ó Como ficou lindo, né? Maravilhoso Mas Dá para quebrar o galho Se você quiser usar de fundo também Para o seu Para as suas gravações É um fundo amarelo aí É Falar isso Eu lembrei aqui De um programa Que tem no celular Até para o celular mesmo, tá? Você pode usar tanto no celular Como no computador Você baixa ali O aplicativo Keymaster É um editor, tá, gente? É muito fácil de usar Mesmo que não está acostumado A usar o computador Mexer em celular Consegue Editar os vídeos ali Pelo Keymaster Tá? Você consegue botar A vinheta, né? Aquela parte Quando você começa A filmagem do vídeo Que vem Uma propagandazinha Rapidinha, né? Tem que ser bem rápida A vinheta, tá? Dez segundos no máximo Ali você No Keymaster Você consegue Colocar a vinheta Plano de fundo Um exemplo Você está filmando Um lugar que não é lá Muito bonito Aí o que você faz? Você troca o fundo lá Pelo programinha lá, tá? Você consegue fazer facilmente No seu celular, tá bom? Se vocês quiserem ver lá depois Aí você faz Aí você faz capinha também A capa A capa Eu já consigo fazer Naquele programa Do próprio YouTube No YouTube tem um aplicativozinho É YouTube YouTube Estúdio Baixa esse aplicativo Aí tu baixa Qualquer foto Que você quiser Né? Que você salvou No seu computador Aí você vai lá No aplicativo Que você baixou Esse YouTube Estúdio E você consegue Colocar A capinha No vídeo Que você está Que está gravando Naquela hora Para jogar lá Para o YouTube Quando você joga O vídeo para o YouTube Aí você jogou Tá lá Apareceu Aí tu vai lá Rapidinho No YouTube Estúdio É o aplicativo E você Pega a imagem Que já está salva Lá no seu celular Ou no seu computador E você consegue Transferir É muito rápido Gente Leva nem um minuto Tá? Eu estava fazendo Isso aqui E estava pensando Nisso aí O fundo Né? Que É o que eles chamam De Chroma Key Chroma Key É Chroma K-E-Y Tem vários Tutoriais No YouTube Mostrando Como é que faz O Chroma Key Que no caso É esse fundo E você consegue Fazer Nesse programinha Aí do Fim Master Tá? É uma dica Que eu estou Tô aprendendo Também Então Eu já falei Tudo que eu Descobri Aí Né? Eu também Estou Passando Aí para os Colegas Aí Para poder Melhorar A tendência Nossa É melhorar Né? Nossos vídeos Temos que sair Daquele Vídeo caseiro Né? Aquela forminha Básica De Bota o vídeo Lá e deixa Do jeito que está Né? Não Não é assim Não Entendeu? Eu estou Aqui Já Lavei Aqui a minha varanda Não repara Não Porque a gente Tem obra Aqui Fazendo uma obra Aqui Vai Vai Sobrir Aqui Ao chão Ó Estou mostrando Aqui a varanda Aqui que eu já Joguei uma aguinha Já lavei Para tirar a poeira O O Cheury Como a gente Chama O nosso Novo amiguinho Está aqui Feliz da vida Aí Precisa de muito Não Gente Para ser feliz Aí Oi Cheury Tá? E Foi aqui Essa vista Maravilhosa A visão Aí Da área Aqui Está vendo? Deus possa Abençoar O nosso dia Aí Tá bom? O dia de vocês Nessa quinta-feira Tá gente? Não se esqueça Aí De dar o seu Joinha Tá bom? Comenta o vídeo Aí Tá? É Deixa o seu lindo comentário Tá bom? Dicas de vídeos Dicas de O que mais a gente pode fazer Aí Para ir melhorando Junto aí Tá bom? E vamos que vamos Agradeço a vocês Pelos 200 inscritos Tá bom? Que vocês Continuem assistindo Meus vídeos Visualizando Tá? Pode deixar Gente Toda pessoa Todo canal Toda pessoa Que vem E visualiza Meus vídeos Tá? Deixa aquele comentário Pode ter certeza Que eu Estou indo No canal de vocês Também Tá? Não precisa Deixar Comentário Nos vídeos Relacionado Vai lá na minha casinha Vai lá visitar isso Visitar aquilo Tá bom? Não precisa Deixar Isso aí é spam Eu vou apagar Porque não pode ficar Tá bom? Senão O Youtube Ele acaba até Diminuindo Tirando nossas visualizações Tá? Isso aí estraga O nosso trabalho Eu agradeço a todos aí Fiquem todos com Deus E até O próximo vídeo Tchau Tchau